Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botiquim, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois, que a saudade se afasta de mim, é, mas só depois, que a saudade se afasta de mim. Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botiquim, eu entro e se houver motivo, é, mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois, que a saudade se afasta de mim, é, mas só depois, que a saudade se afasta de mim. Seu Jorge, eu tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, meu peito me dói, estou na cidade, estou na favela e estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botiquim, eu entro e se houver motivo, é, mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois, que a saudade se afasta de mim. Mas só depois, que a saudade se afasta de mim, tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, meu peito me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. 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 A mulher que está bem. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Ei, garoto bonito mal. Beleza, beleza, meu peito. Não pensa muito nela não, que esse direito é meu Tô sabendo, poupa